Veja só o que deu, veja só o que deu Você dizia que era um anjo Todo melhor do que deu E aí? Bora dançar! Tá se sentindo humilhada, só sim Quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não foi minha não Diz aí! Tava chorando de barriga Quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não foi minha não Fiquei em escola de maçã e verdeira E só que você gosta a vida Termina aprendendo Hoje está colhendo o quê? Ele é só o que deu, ele é só o que deu Você dizia que era um anjo O que deu, ele é só que deu, ele é só o que deu Você dizia que era um anjo O que deu, ele é só o que deu Tá se sentindo humilhada, só sim Quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Bora dançar Não foi minha não Tava chorando de barriga cheia Quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Diz aí! Não foi minha não Não foi minha não Não foi minha não Diz aí! Diz aí! E escolhe que vai saber ter E só que você gosta a vida Termina aprendendo Pra me diga! Onde está com ele o quê? Ele é só o que deu, ele é só o que deu Você dizia que era um anjo Onde está com ele, ele é só o que deu Ele é só o que deu Você dizia que era um anjo Onde está com ele, ele é só o que deu Para você! É só o que deu, ele é só o que deu Que você gosta de preferir Ela é zero volta Você é a mulher e a mulher é a nossa A minha senhora vem cá na minha nossa Sei que você está mal acompanhada Este balucla é safar e não faz nada Te trova com o caminho Me deixa empurrar o doce Caiu a puxada, você fez a esponteca Do dia que vim, não quero te desperdar E passar! Mas morreu no dia, mas eu cano Arranca Não tem lock de não, de louca Eu não ganho É só eu faço um cheio que você gosta Um dia você não vai O seu que parei porque eu falo Tá viciando a pegada, vem me encostar Você é a pessoa do jeito que você gosta Claro que não é isso, você não mora Você é uma carinha pra aquela carroca Tá viciando a pegada, vem me encostar Sim, que vocês estavam acompanhadas Esse carro vai só vale não passar Te troca toda a vida, te deixa enlutada Eu aceito, daí quando o céu você fez a esconegar Hoje em dia não quero te desinatar Mas comigo todo dia, cama na rotada E eles vão até a igreja de noite e morrer É essa garça do jeito que você gosta Claro que não é isso, eu não morro Você é uma carinha pra aquela carroca Tá viciando a pegada, vem me encostar Sabe a você do jeito que você gosta Claro que não é isso, eu não morro Você é uma carinha pra aquela carroca Tá viciando a pegada, vem me encostar Tá viciando a pegada, vem me encostar Tá viciando a pegada, vem me encostar Tá viciando a pegada, vem me encostar